Olá, meus amigos e minhas amigas, sempre nos acompanhando no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva. Estou sobrevoando aqui a BR-153, aqui em São Geraldo do Araguaia, no nosso querido estado do Pará. E a gente feliz da vida aqui, pegando as imagens para trazer para o nosso canal. Mas o mais inesperado aconteceu hoje e eu acabei perdendo o drone dentro da mata. Agora, no final da tarde, eu estava sobrevoando essa região, quando de repente chegou um amigo para conversar comigo, meu amigo Maraca. Alô, Maraca, aquele abraço. A Maraca encostou, eu estava sobrevoando ali em frente ao posto Jerusalém, esse aí é o posto Carajás, eu estava mais para cá, para o lado do centro da cidade, o posto Jerusalém. Quando o nosso amigo Maraca encostou, acho que vai mostrar nas imagens aqui, encostou com a sua caminhonete, com os seus filhos, e bateu um papo com o amigo Giripoca. Ele que é inscrito no nosso canal e também tem drone. Ele tinha drone daqueles grandes que joga veneno nas pastagens, essas coisas todas, mas ele não tem mais o drone, ele vendeu. Então, a gente começamos a conversar e eu acabei tirando o sentido um pouco do drone. Eu estava sobrevoando a 42 quilômetros de altura e batendo papo. E como a gente não pode brincar nem no trânsito com o celular, dirigir com o celular é perigoso, também pilotar, da mesma forma é um drone, é a mesma coisa, praticamente um avião, não pode tirar o sentido, né? O avião até que ainda voa só, né, Giripoca? Mas o drone, eu vacilei e acabei perdendo o drone no meio do mato. O Mini 2, o meu quarto voo, me bateu uma tristeza tão grande quando sumiu do controle, não apareceu, e que não deu mais sinal de volta. Eu falei, meu Deus, perdi meu drone. O meu drone que era o meu sonho, de ter um drone Mini 2. Meu quarto voo, meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer? E aqui é onde eu estava, no posto aqui, ó. Tá vendo a caminhonete aí, eu encostado na caminhonete, né? Olha aí, ó, ao lado da pista, nosso amigo Maraca, e eu batendo papo com ele. E eu vacilei, né? Mas estava conversando com um grande amigo, e falando sobre o drone, falando sobre o canal, né Maraca? E aí você vai ver o que aconteceu. O drone caiu, o Maraca foi embora, a gente bateu papo, e o Maraca foi embora. Seguiu a viagem dele, e eu fui tentar buscar o drone, pra trazer o drone de volta pra onde eu estava. Só que não estava com a altura segura, eu achei que estava. E eu estava ao redor de uma mata, que tem um morro aqui do lado, uma mata que tá com a paisagem seca. E o drone desapareceu, e eu sem saber pra onde que o drone estava. Eu fui trazer ele de volta, e de repente sumiu do controle. E aí tá a mata aí, ó, o pôr do sol, né? A matazinha aí, ó, tá vendo? Só que... É... É onde que eu estava, né, giripoca? O drone estava por outro lado do morro já, e o morro mais... É... Onde eu estava, estava por trás do morro. Então estava mais baixo do que o morro. Eu teria que estar voando mais alto. Nessa região aí tem torres de internet. E aí foi aonde que eu perdi o meu drone, nesse local exato. E aí foi preciso, eu e meu amigo Maraca liguei pra ele, passei a mensagem. Não liguei não, liguei e passei a mensagem. Maraca, meu amigo, perdi meu drone, conversando contigo, rapaz. E aí eu fiquei muito concentrado e perdi meu drone. E agora? Ele falou, giripoca, você tá onde? Eu digo, tô na Rua das Andorinhas, aqui em São Geraldo. É aqui em São Geraldo, gente. Na Rua das Andorinhas. Ele falou, não, meu amigo, não te desespera não, que eu vou aí te ajudar a caçar o drone. E aí ele chegou com o meu amigo Alfredo. O Alfredo que é o homem dos drones, né, que tem conhecimento com o drone. Giripoca, nós vamos achar. Fica tranquilo. Fica tranquilo que nós vamos encontrar o seu drone. E entramos no meio da mata agora à noite já. Mas graças a Deus encontramos o drone. E o final da história é feliz. Mandar um abraço para o meu amigo Júnior, o engenheiro. O Júnior tinha me passado a mensagem. Ele, poca, me manda uns vídeos aí da obra da ponte atualizada. Falei, meu amigo Júnior, eu tô aqui na agonia dentro do mato caçando drone. E ele falou, manda o Pix aí que eu vou te dar uma ajuda. Eu falei, não, meu amigo, não se preocupa com isso não. Nós vamos encontrar, se Deus quiser. Mas eu não acreditava que ia encontrar o drone mais não, viu? Eu não acreditava. Mas graças a Deus, com o apoio do nosso amigo Maraca e com o apoio do nosso amigo Alfredo, aí, Alfredo Drones. Aqui em São Geraldo Araguaia, a gente tivemos o final feliz e encontramos o drone. E eu falei para o meu amigo Maraca. Meu amigo Maraca, agora quando eu estiver sobrevoando, qualquer amigo que chegar perto de mim e eu estiver voando, eu só vou falar bom dia ou boa tarde. Não vou tirar o olho do meu drone, não. Porque o susto que eu passei hoje, eu pensei, meu Deus do céu, esse drone eu não paguei nenhuma parcela. Comprei parcelado em 12 meses. Ainda tô pagando. Porque esse aqui, gente, não é aquele drone que eu tinha comprado que vocês nos ajudaram. Aquele é o Mini SE. E eu comprei o mais moderno, que é o Mini 2, né? E você vê que as imagens dão uma melhorada. Mas graças a Deus, foi um final feliz. E estou com o drone em volta. Amanhã, o nosso amigo Alfredo vai dar uma check-up nele, dar uma limpeza nele, né? E acredito que não danificou nada. Graças a Deus, ele vai dar uma limpeza. Ele disse que possa ser que ele esteja entrado terra, essas coisas. Mas amanhã ele vai dar um grau nele, nosso amigo Alfredo Drones, aqui em São Geraldo, Araguaia. Um abraço do amigo Giripoca da Positiva. Você ligado, sempre conectado, compartilhando. Foi susto. Mas graças a Deus, estou com o drone de volta. Vamos que vamos. Um abraço do nosso amigo engenheiro Júnior Leite, né? Sempre aí trazendo também as atualizações da obra da ponte sobre o Rio Araguaia. Um bom final de semana pra vocês. E um abraço do amigo Giripoca aí do Goiânia no chapéu de couro. Alô, Maraca, meu filho! É nóis! Um abraço do amigo Giripoca aí do Goiânia. Um abraço do amigo Giripoca aí do Goiânia no chapéu de Peixitourai. Um abraço do amigo Giripoca aí do Goiânia. Legenda por Sônia Ruberti